TV ADNP, um canal de bênção pra você Lucas, capítulo 2 Eu quero ler a partir, convosco, a partir do versículo de número 41 Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2 A partir do versículo 41 Nós vamos ler todo o texto, porém iremos utilizar somente um versículo Para a base da nossa ministração na noite de hoje Todos encontraram? Evangelho de Lucas, capítulo 2 A partir do verso 41 Diz assim Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa E tendo eles já 12 anos, Jesus, subiram a Jerusalém Segundo o costume do dia da festa E regressando eles, terminados aqueles dias Ficou o menino Jesus em Jerusalém E não souberam seus pais Pensando, porém, eles que viriam em companhia pelo caminho Andaram o caminho de um dia E procuravam-no entre os parentes e conhecidos E como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele E aconteceu que passados três dias O acharam no templo Assentado no meio dos doutores Ouvindo-os, ouvindo-os e interrogando-os E todos os que ouviam, admiravam Da sua inteligência e respostas E quando ouviram Maravilharam-se e disse-lhe sua mãe Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu Ansiosos te procurávamos E ele lhes disse Por que é que me procuravas? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhe dizia E desceu com eles E foi para Nazaré E era-lhe sujeito E sua mãe guardava no coração Todas essas coisas E crescia Jesus em sabedoria Em estatura e em graça Para com Deus e os homens Amém? Eu quero ler o versículo 52 E repeti-lo Porque será o versículo que nós utilizaremos Como base para esta ministração E crescia Jesus em sabedoria E em estatura e em graça Para com Deus e para com os homens Amém? Que Deus aplique em nossos corações A sua santa palavra Amém? Amados, a nossa proposta dessa noite É claro que não é uma proposta De esgotar o assunto Até mesmo porque esse assunto Não é um assunto tão fácil E é um assunto também Que não se esgota assim facilmente Hoje é o dia que inicia este seminário É o primeiro seminário que diz A própria palavra seminário Talvez se você não conheça Não tenha origem Eu como linguista Trabalho muito a semântica E a etimologia das palavras A palavra seminário Quando nós estamos em um seminário Nós estamos sendo semeados Seminário significa semear Porque vai vindo a palavra latina Semem Nós estamos então abrindo este seminário Semeando na vida de vocês E eu espero que essas sementes Produzam muitos frutos Para a glória do nome Do Senhor Jesus Cristo Amém? Glória a Deus Então esse assunto é um assunto Que não se esgota Nós teremos então outros palestrantes No sábado e no domingo Que com certeza falarão também De muitos outros assuntos Mas o que me coube hoje como abertura Nós queremos hoje trazer para vocês Um pouquinho de conhecimento Sobre a história da ideologia de gênero Como ela chegou até nós E qual a importância De nós conhecermos Um assunto tão importante como esse E quem sabe até mesmo polêmico Também discutido no mundo inteiro Discutido em organizações internacionais Discutido hoje no nosso congresso nacional E também entre os círculos religiosos Empresariais Que envolve toda a sociedade Que envolve a religião Que envolve muitos outros saberes Que está relacionado ao nosso dia a dia Como evangelistas Como líderes de departamento infantil E etc Amém? Esse texto que nós lemos Do evangelho de Lucas Nós estamos falando de uma família Nós estamos falando de um homem Nós estamos falando de uma mulher E nós estamos falando de filhos Ou em especial no texto O filho, o Senhor Jesus Cristo Que aqui não é príncipe Aqui é rei Então esse Jesus O Senhor Jesus Cristo Que estava com 12 anos De idade Ele estava na companhia do seu pai E de sua mãe É uma família E como nós sabemos Que as sociedades Elas são formadas De família Ou por famílias A igreja também A base Da instituição Da organização Igreja São as famílias E aqui nós estamos falando De uma família especial Você sabia que Deus Escolheu com critério José e Maria Nós não temos responsabilidade Com o que fazem Através De outros grupos religiosos Com o nome de Maria E tem muito evangélico Que infelizmente Tem uma aversão A Maria Das escrituras sagradas Que não tem nada a ver Com o que fizeram Com o nome dela E aí então Eu quero fazer uma pergunta Para você Creio que talvez você é mãe Creio que talvez você Que está aqui é pai Você sendo mãe Fosse adentrar Ao mercado de trabalho Como muitas mulheres Hoje Essa entrada da mulher No mercado de trabalho Dada a questão Da segunda grande guerra Ou guerra mundial Agora já No século XX Onde a maior perca De capital humano Foi na Europa Onde os homens Foram para as guerras Muitos deles morreram Deixaram as mulheres viúvas E essa realidade das mulheres Foi o que trouxe para nós hoje Alguns movimentos Que tem participação Em massa Das mulheres As mulheres não tinham Outra opção A não ser adentrar O mercado de trabalho E a luta, meu irmão Porque a abelha faz o mel Mas não entrega em casa Então tem que ir buscar E aí então Dada essa questão Você sendo mulher Conseguir um serviço Você deixaria o seu filho Ou a sua filha Com qualquer pessoa? A primeira que passasse Na rua lá Né? Ô, vem cá você Pega aqui Eu quero deixar meu filho Com você E você vai cuidar E etc Você faria isso? Não, com certeza Você escolheria Com critérios A pessoa que iria cuidar Ou seria responsável Para cuidar Do seu filho Ou da sua filha O Senhor Jesus Cristo Também Ele foi posto Em uma família especial Porque se você Não tem coragem De fazer isso Imagine Deus Deus não deixaria Jesus Cristo Com qualquer pai E com qualquer mãe Portanto José e Maria Era o casal Adequado Que daria Toda a estrutura Que o Senhor Jesus Cristo Necessitaria Para cumprir Todo o propósito De Deus Na face da terra E ele escolheu A D do Deus Um homem E uma mulher Para trabalhar O caráter E a formação Do menino Jesus Cristo Aleluia Portanto Nós estamos falando De uma responsabilidade Muito grande E Jesus Cristo Estava inserido Nesse contexto Familiar E o verso 52 Diz E crescia Jesus Em sabedoria Em estatura E em graça Para com Deus E para com os homens Ele estava crescendo Então em todos Os níveis E eu penso Que você também Na sua igreja Você quer levar Essas crianças A crescer também Nesses níveis Não é verdade? Você vai dar Uma identidade Para esta criança Você vai ensinar Esta criança A palavra ensino Lá vai eu Com as minhas etimologias A palavra ensino Ela vem do latim Em É dentro Signo Ou sino De ensinar Vem de signo Marca Desenho Quando eu ensino Eu marco Alguém por dentro Eu coloco uma marca Dentro de alguém E essas marcas Nos nossos casos Essas marcas Tem que ser marcas Que glorifiquem Em o nome Do nosso Deus Aleluia Portanto a ideologia De gênero Que é o nosso tema Desta noite Ideologia Vem de ideia No grego Porque a ideia O raciocínio O conhecimento A capacidade cognitiva De pensar É que vai gerar Para nós A nossa palavra Ideologia De ideia Mas logos Logos é tratado Ciência e estudo Ideologia O tratado Das ideias Uma ideia Que muitas vezes Surge na mente É passado Para as outras pessoas E logo isso Vira muitas vezes Uma aplicação Em massa Um costume Em massa Então é uma ideologia Surgiram muitas ideologias Ao longo Do mundo Existem pessoas Também que fazem As coisas Tia Lê Por ideal O ideal Está dentro Do idealismo Então A gênese Ou ideologia De gênero O gênero Vai vir de gênese Vai vir de princípio De início De formação Então a ideologia De gênero É uma ideologia Ou uma ideia Dos princípios Do ser humano Do nascedor Do sêmen Do ser humano Lá enquanto ele Ainda não existia Talvez ainda Ele estava só dentro Do projeto de Deus Ou quando você e eu Existíamos ainda Em corpos separados A ideologia de gênero Vai trabalhar sobre isso Então eu trago um pouquinho Da história Da ideologia de gênero Como nós vamos ver No primeiro Slide No slide Sequente Por favor Nós vamos traçar então Um caminho histórico Da teoria Porque na verdade É uma teoria Pegando a palavra teoria Teo é Deus Horus é boca Teoria Para a Grécia antiga Na cultura antiga É como se a pessoa Estivesse inspirado Cheio de Deus Uma teoria É o horus Ou a boca De Deus Dando conhecimento Ao homem E então As construções De conhecimento Então durante os últimos Basicamente os últimos 20 anos Atrás Que nós temos As organizações Internacionais Reunidas no mundo E hoje A maior representante Dessa organização Internacional Chama-se a ONU Que é a organização Das nações Unidas As nações Que se uniram Formando esse bloco E essas nações Se unem Para fazer Muitas reuniões Para fazer Projetos Para criar Conferências Como você pode ver No slide Conferências Internacionais E etc E nos últimos 20 anos A ONU Então fez Quatro grandes Conferências Internacionais Inclusive Genebra Na Suíça É uma das suas Sedes Das sedes Dessas organizações Internacionais Onde eu já tive Já algumas vezes Pela misericórdia De Deus E pela graça De Deus Já tive Algumas vezes Em Genebra Visitando Essas instituições Então ou seja Tem uma secretária Geral Dessas conferências Chamadas Neif Sadik Ela disse Que 70% Hoje Dessas conferências Representam Essas decisões Que muitas práticas São adotadas No mundo Graças a essas Conferências E essas conferências Decidem o destino De muitas pessoas E essas quatro Pelo menos As quatro Grandes Conferências Nós temos A ONU Patrocinando Dessas quatro Que foram Conferências A respeito De mulheres Quatro grandes Conferências A respeito Para tratar De assuntos Referentes As mulheres A sua forma De ser Seus ministérios Sua vida Vida de criação De filhos Lar Casamento E etc Por isso foi bom Até essa abertura Porque a ideologia De gênero Tem tudo a ver Com as mulheres E com o movimento Feminista Então a primeira Delas Dessas conferências Nós tivemos Uma no México Em 1975 Tivemos a outra Em Copenhagen Na Alemanha Em 1980 Tivemos a de Nairobi Em 1985 E a que marcou Que foi o carro-chefe Para o que se conhece Hoje como Ideologia de gênero Foi a conferência De 1995 Lá em Pequim Na China Nessa conferência Essa conferência Foi o marco Para o que nós Conhecemos hoje Como ideologia de gênero E nós que estamos A frente de trabalhos Estamos em liderança Liderança também De grupos infantis Liderança de adultos Liderança de igrejas Nós precisamos conhecer Um pouco desses assuntos Porque quem tem que ser Doutor nessa área É você Você tem que conhecer Porque até mesmo Uma forma de conhecimento Que você tiver Vai determinar Que tipo de criança Ou de adulto Que será na sua igreja Que será no seu ministério E etc Então a de Pequim Próximo slide Por favor Então essa de Pequim Foram Foi a que mais Trouxe para nós Esse conhecimento Teve outras Depois Três outras conferências Sobre população De Bulgareste Em 74 A da cidade do México Mais uma outra E essas conferências Trouxeram para nós Marcos que decidiram Inclusive Não só na Europa Mas também aqui no Brasil Muito de Que se conhece hoje Sobre ideologias Que se conhece Sobre o movimento feminista E a liberdade Das mulheres Por favor Eu trago aqui Um texto integral Dessa declaração Que foi feita Em Pequim Em 1995 É uma declaração integral Da plataforma de ação Dessa quarta conferência De 1995 Essa conferência mundial Das ou para as mulheres O texto tem 122 páginas Eu trouxe aqui Cinco pedacinhos Está ali o primeiro Nós Governos participantes Da quarta conferência mundial Sobre a mulher Reunidos em Pequim Em setembro E aí houve então Algumas determinações E nessa conferência Em Pequim Em 1995 Estava participando Uma mulher Próximo slide Por favor Aqui eu tenho então Esse feminismo E gênero Porque nessa reunião Em Pequim Sem muito alarde Eles substituíram Porque o movimento Da conferência das mulheres Elas levavam A sua agenda De compromissos E nessa reunião De 1995 Em Pequim Eles perceberam Que a palavra sexo Não estava soando Muito bem Nessas reuniões E tentaram então Suprimir Ou substituir A palavra sexo Pela palavra Gênero Tirando agora A palavra sexo E colocando então A palavra gênero E aí então As pessoas vão Costumar agora A falar dessa Forma Não fazendo agora Discriminação De sexo Essa palavra vai ser abolida Vai ser agora então Discriminação De gênero Que muitas vezes Até parece muito inocente Mas não é tão inocente Assim Porque a maior função Ou missão Dessa substituição É fazer com que Seja suprimido Inclusive do campo Do direito Essa palavra Sexo E seja colocado E seja colocado Gênero Porque se você acompanhar ali As militantes feministas Aprenderam a partir de suas derrotas Quando elas não puderam Vender sua ideologia radical Para as mulheres em geral Mas agora então Elas lideram uma nova roupagem Agora elas são bastante cuidadosas Em revelar seus verdadeiros objetivos E elas pretendem alcançar Então por intermédio da palavra Gênero Fazer essa Esse desligamento Essa distinção Entre homem E mulher Entre menino E menina Entre Isso Essas palavras De uso frequente No português Que nós utilizamos Para Diferir Ou identificar Aquilo que é masculino E aquilo que é feminino Próximo, por favor Muito bem Eu tenho aí The gender agenda Essa mulher Que estava nessa conferência Chamada Daily O'Leary Ela Depois dessa conferência Foi um marco Para a vida dela Porque ela vai escrever esse livro Esse livro foi escrito Em Em inglês Existe hoje Já Disponível na internet Um comentário Em português De 22 páginas Um pdf Que você pode pegar isso Para você Até mesmo utilizar Seus conhecimentos E etc Ela utiliza Uma citação De uma mulher Chamada Shilomit Faristone Ou Sulamita Em português Shilomit Faristone É hoje A mulher Mais conhecida Porque ela é a mãe Do feminismo Radical Ela é quem hoje Divulga no mundo Inteiro Ela é formada Tem formação E etc E ela divulga hoje A liberdade das mulheres Através de uma forma De feminismo Radical E ela então Essa mulher vai fazer Uma declaração interessante Ela vai dizer Que a essência Da opressão Da mulher É a maternidade E a educação Dos filhos Os que apoiam Essa posição Acham que é O aborto desejado A anticoncepção E a total liberdade Sexual O trabalho Das mulheres Fora de casa E etc Ela defende Então ela diz Que a maior Hoje Dor de cabeça Ou o maior Peso Hoje Que uma mulher Pode ter É a reprodução A cultura Da dependência No fato Das mulheres Dependerem Dos homens E nosso ciclo Cristão evangélico Nós sabemos Que nosso ciclo Cristão evangélico Nós defendemos Que o homem É o cabeça O homem É o provedor Etc E nós temos Essa cultura E muitas Das igrejas Hoje Têm sentido O peso De estar trazendo Esse ensinamento Por quê? Porque muitas Mulheres Têm se anulado Elas não Têm estudado Elas não Têm trabalhado Elas não Têm crescido E progredido E ficam Muitas vezes Na dependência Do homem Esse homem Quando ele Divorcia Ou ele separa Nós estamos falando De dificuldades Do século XXI E hoje As dificuldades Familiares No meio das igrejas Nas empresas Nas instituições Elas estão acontecendo E a gente Que vive no meio Cristão evangélico A gente sabe disso Que as famílias Hoje estão tendo Crises existenciais Essa questão Do século XXI O capitalismo E tantas outras coisas Tem trazido Dificuldades Para o convívio Marital Para o convívio Entre famílias E ela então A Faris Tone Ela vai dizer Que o maior peso Hoje É esse Então Quando esse marido Divorcia Ou quando esse Homem morre Essa mulher Fica praticamente Abandonada Muitas vezes Cuidando dos filhos Sem nenhuma Perspectiva E até mesmo No meio O cristão evangélico Ela não tem Praticamente Perspectiva Nenhuma de vida Vai viver Na dependência Vai depender De outras pessoas E etc A Faris Tone Então vai dizer Que esse Hoje é o maior Infortunio Ou a maior Tormenta Para as mulheres Hoje Então ela falando isso Ela está dizendo Que as mulheres Precisam se levantar Contra Essa prática E aí então Isso gera muitos Problemas para nós Porque sendo assim Nós estamos Fugindo do alvo E nós não estamos Praticando aquilo Que de fato É devido Porque cada mulher Tem o seu lugar Claro De representatividade E eu costumo dizer Que Deus Jamais encheria Uma mulher Do Espírito Santo Para deixá-la De boca fechada Ela então Adele Oleri Ela vai escrever Esse livro Esse livro então Vai virar febre na Europa Esse livro então Vai chegar ao Brasil Porque ela vai fazer Algumas declarações Passa o próximo slide Por favor Mas o que eu quero Deixar também bem claro A respeito de Ideologia de gênero É que nós não podemos Confundir ideologia De gênero Com combate A homofobia Isso é outra coisa Completamente Distinta Embora gênero Não é sinônimo De sexo Gênero aí Significa então Que o status E os papéis Das mulheres E dos homens São socialmente Construídos E passíveis De modificação Gênero então Não tem definição Não tem definição E não necessita De tê-la Então ela vai fazer Essa declaração Eu vou traduzir Para você entender O gênero aqui Ele não está ligado A questão de sexo Mas a questão Ao status Inclusive status Jurídico Ao status De você Ser Mulher E os papéis Das mulheres E dos homens São socialmente Construídos Ou seja Uma pessoa Que nasce Em um lar Nós vamos ver No próximo No próximo slide Nós vamos ver Que essa criança Elas querem tirar Essa palavra Sexo masculino E feminino Menino E menina Homem E mulher E sim Adotar o gênero Portanto Só existe um gênero O gênero É humano Nós somos seres humanos E é o primeiro princípio Da dignidade humana Está nas leis Na própria constituição Do Brasil Que o primeiro princípio Da dignidade humana É Todo ser humano É a imagem E semelhança De Deus Nós nascemos Seres humanos E nascemos Livres Amém O próximo slide Por favor Qual então O papel Da ideologia De gênero Ela consiste Então Na tentativa De fazer um Esvaziamento Jurídico Do conceito De homem E de mulher E as consequências São as piores Possíveis Conferindo o status Jurídico A chamada Identidade De gênero Esse seria O status Jurídico E não Simplesmente O uso Dessa palavra Então É preciso Esvaziar Esse conceito De homem E mulher E mulher Tirar 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 Do meio Da sociedade Do masculino E do feminino E vamos Então Dar agora Um status Jurídico Agora Que não vai ter Mais masculino E nem feminino E nisso O próprio feminismo Perde Porque como é que o feminismo Vai defender as mulheres Se não existe mulher Se não existe a figura De homem E não existe a figura De mulher E existe a figura De gênero Então Para Para o próprio movimento Feminista radical Isso seria um tiro No próprio pé Porque isso é como se fosse Apagado E aí então Falar seria Apenas de gênero Ou seja A identidade Que cada um Criaria para si Portanto não haveria sentido Em falar de casamento Entre um homem E uma mulher Já que Não haveria mais O sentido de falar Também em homossexual Não haveria mais O sentido De falar Em marido E mulher Já que agora É gênero Não tem masculino E nem feminino Então ficaria Essa palavra Gênero Sendo utilizado Dentro dos nossos Conjuntos Conjuntos de conhecimentos De saberes E etc O próximo slide Por favor Muito bem Diante disso Nós temos então Os conflitos familiares As famílias em crise Os conflitos morais E etc E essa senhora Que ela É uma Escritora Ela é Uma jornalista Ela é formada Também em teologia Estudou em Chicago E etc O nome dela É Melissa Erris Perre Ela disse assim Os filhos De vocês Não são Dos pais Mas do estado E devemos acabar Com a ideia De que filhos São propriedade Dos pais Em outras palavras Ela estava querendo dizer Assim Olha Os filhos de vocês Não são de vocês Os filhos de vocês São do estado E quem tem o dever De dizer o que os filhos De vocês Devem ser Não são os pais E sim o estado Com todo o seu conjunto E estrutura De conhecimento E de ensino É que vai definir E vai dizer Para vocês O que o seu filho Ou sua filha Será E eles estão Tentando introduzir Aqui no Brasil Porque isso Vem a matriz importada Eles estão tentando Introduzir isso No Brasil Para que a gente Creia Nesse arcabouço De argumentação Teórica Nesse arcabouço De conhecimento E passemos Então a pensar Agora Vamos deixar o estado Então Definir O que o meu filho Ou a minha filha Será Vamos deixar o estado Então instituir Normas Instituir Diretrizes E etc Para Que eles Assumam Ou assumem A responsabilidade E a gente sabe Que o papel De educação Não é o papel Da escola A educação Ela está no seio Familiar Até mesmo Porque a palavra Educação Lá vai eu Com as minhas etimologias A palavra Educar Vem de Ex Do latim Que é para fora Por isso Que eu tenho Exposição Exposto Expositivo Ex Para fora Mas do Tchere Ou do Quere Que é Conduzir Quando eu Educo Eu conduzo Alguém Para fora Eu apresento A esta pessoa Um novo mundo De saberes E de conhecimentos E esta pessoa Agora Ela vai estar Agora Educada E nós Muitas vezes No nosso ciclo Cristão Nós estamos Sendo Mal Educados Infelizmente Muito mal Educados Porque como Nós vemos No texto Jesus Cristo Ele Crescia Ele cresceu E o crescimento Faz parte Do processo Natural Da vida Nós temos Que crescer Se você Vê O seu filho Seu filho Nasce Ele nasce Pequenininho Com alguns centímetros Mas já Imaginou O tempo Vai passando Seis meses Sete meses Oito meses Seu filho Não cresce Aí você imagina Alguma coisa Está errada Porque o processo Natural É crescimento Nós temos Que crescer Como obreiros Nós temos Que crescer Como obreiras Nós temos Que crescer Como mulheres Nós temos Que crescer Como crianças Nós temos Que crescer Como líderes De departamento O crescimento É o processo Natural Se você Não está Crescendo Alguma coisa Está errada Hoje Não se querem Mais crescer Não se querem Adquirir Conhecimento Não se querem Buscar Ferramentas Que tudo Que nós Possamos Lançar Mão Para o nosso Aprendizado Para nós Crescermos E sermos Maldados Deus se agrada Eu preciso Lançar Mão Dessas ferramentas Para servir A Deus De uma maneira Melhor Para servir A Deus Com excelência Então nós Precisamos Crescer É preciso Crescer A nossa vida Irmãs Irmãos Ela é uma vida De molde Nós estamos Sendo moldados Nós estamos Sendo lapidados Nós estamos Sendo educados Constantemente E isso está Intimamente ligado Com a palavra Perfeição A palavra Perfeito Quem aqui é Perfeito? Mas só o senhor Que está levantando a mão? Não A palavra Perfeito Lá vai eu Com as minhas Etimologias A palavra Perfeito Ela vem do latim Per É por Feito É pronto Acabado Terminado Consumado Perfeito Significa Feito por um todo Pronto Acabado Não precisa mexer Mais em nada Está Perfeito Mas nós não somos Perfeitos Em contrapartida A palavra Perfeito Existe Irmã A palavra Defeito Porque a partícula D Em latim É o que vai tirar Ou vai dizer Que aquilo não está Feito Por isso eu faço Desfaço Mando Desmando Minto Desminto A partícula D Está dizendo Que não está Feito Você tem defeito Eu tenho defeito Nós não estamos Pronto Nós não estamos Acabados Nós precisamos Crescer e aprender Constantemente Deus quer nos moldar Deus quer nos marcar Deus quer nos Melhorar A função de Deus Não é estragar você Deus não quer estragar você Pelo contrário Ele quer nos melhorar Porque somente Através do crescimento Do aprendizado E do molde Nós poderemos Formar príncipes E princesas Para a glória Do nome de Jesus Cristo Marcar Irmã Você precisa marcar Essas crianças Colocar uma Marca dentro delas E essas marcas Tem que ser marcas Positivas Lembranças Que essas pessoas Após adultas Tragam para sempre Em suas vidas E sempre Lembrarão De que elas Receberam Uma porção Que fez Diferença Na vida Delas Tem um adásio judaico Que diz Que um determinado Sábio Estava jogando Conchinhas Tirando Conchinhas Da praia E colocando Dentro da água Pegava Conchinha Colocava Dentro da água E passou Uma pessoa E disse assim Ei, será que você Não sabe Que você nunca Vai conseguir jogar Todas essas conchas Ou devolver Todas essas conchas Para dentro da água Aí o sábio Aí o sábio disse Eu sei disso Eu sei que eu jamais Conseguirei Jogar todas essas conchas De volta Para a água Mas na vida Dessa concha Eu estou fazendo Diferença E aí devolveu Ela para a água Na vida Dessas crianças Seja uma Duas Quantas forem Você está fazendo Diferença Na vida Dessas crianças Aleluia Glória a Deus Nós nos trataremos De questão De A parte financeira Investimentos Nos departamentos Talvez você tem lá Uma cadeirinha Que não é uma cadeira Apropriada para a criança Talvez você não tem Material adequado Talvez você não tem Tudo o que você Gostaria de ter Para oferecer Para essas crianças Mas eu garanto Que se você tiver Alguma coisa Ou algo Uma única coisa Dentro de você Você poderá Marcar a vida Delas para sempre Se você tiver Algo chamado Amor Amor Esse seria Está lá no slide Lá na frente Tia Lê Um dos primeiros Segredos Para nós termos Sucesso no ministério No departamento infantil Amar essas crianças Como você ama A Deus E a você mesmo Então Crescer É o processo Às vezes está cheio De dificuldades Mas é bom Ter as dificuldades No início Sabe por quê? Porque essas dificuldades Iniciais Elas te farão Uma pessoa Mais sábia Uma pessoa Mais forte Uma mulher Mais estruturada Ou um líder Um homem Mais estruturado Para dar suporte A essas crianças Eu tive Um certo Feito em Israel Conversei com Um engenheiro Agrônimo Israelense E eu vi A forma Como ele Cuidava Das plantas E tinha plantas Lá que ele Não molhava Essa planta A planta novinha Da semente Brotando Ele não molhava E eu perguntei Por que você não molha Essas plantas Assim Elas novinhas Nascendo agora Na semente Elas brotam E você não dá água Para elas Você quer deixar Essa planta morrer Ele disse assim Não Isso é um princípio Da agronomia Porque se eu molhar Essa planta agora Ela novinha Eu molhar muito Ela está molhando Ela sempre Ela vai ficar Mal acostumada Ela vai ter sempre Água junto com ela E as raízes dela Não se aprofundarão Para buscar água No mais profundo do solo Portanto eu entendo Que se eu dificultar As coisas agora Para essa planta Essa planta Ela vai se sentir Sufocada E ela vai sentir Necessidade Através da dificuldade Que eu estou causando Nela Ela vai sentir Necessidade De aprofundar As suas raízes Buscar no mais profundo Do solo Para baixo E para os lados Para que ela possa Se firmar E aí olhando As plantas maiores Como aquelas plantas Maiores Eram de raízes Profundas Dada a sabedoria Desse homem Porque ele disse Assim também Somos nós Se as dificuldades Vierem no início Nós seremos pessoas De raízes profundas E estaremos firmes Para toda E qualquer situação Aleluia Glória a Jesus Por isso Portanto Próximo slide Por favor Portanto O crescimento Nós precisamos Então Crescer E através Do PNE Que é o Plano Nacional De Educação Eles queriam Então que fossem Inclusos Nas bases curriculares Nos currículos Da educação Aqui no Brasil Essa ideologia De gênero Que ela circula Ela é mais ou menos Assim Vou tentar explicar Rapidamente Que o meu tempo Já está se esgotando Por favor Próximo slide Muito bem Você está vendo aí A figurinha Eu fiz questão De botar essas duas figuras Um menino E uma menina São o mesmo? Sim ou não? Não Está ali A primeira vista Já nós olhamos Já sabemos Que não Que um menino E uma menina Não são a mesma coisa Diferem em estrutura biológica Em estrutura antropológica Em estruturas De fisionomia Em estruturas De conhecimento Em uma série De questões Relacionadas A saúde Ao corpo E etc E aí O tema Dessa noite Seria Ideologia de gênero As quatro naturezas Da ideologia de gênero Por que as quatro naturezas? Porque nós iríamos tratar Do homem integral O homem Quando eu digo O homem do antropos grego Não o homem do sexo masculino Mas o gênero humano Né? Os quatro As quatro naturezas Da ideologia de gênero Então o homem Na sua totalidade O ser humano Na sua totalidade O ser integral Ele é bio Ele é psico Ele é sócio Ele é espiritual Ele é bio Porque tem corpo Ele é psico Porque ele tem a psique Da onde vai vir a palavra psicologia Psicanálise E etc Psique é a palavra grega Para mente O homem é corpo Ela é soma No grego Por isso existem as doenças Psicosomáticas As doenças que são Do psico E também afetam o corpo Então o homem Ele é soma Ele é corpo Ele é bio Corpo Ele é psico Da psique Da capacidade de pensar Da capacidade cognitiva Ele é sócio Porque vive em sociedade E ele não é só um amontoado De órgãos e tecidos Ele é também Espiritual Porque tem a parte espiritual E dessa parte espiritual Cuidam os grupos religiosos Cuidam então A palavra de Deus Para nós Para o nosso grupo Nós queremos então Que essa palavra Ela trata também Dessa parte espiritual Do ser É por isso que nós Nos reunimos em casa Quando você se reúne Com o seu filho Quando você se reúne Com a sua filha Em família Assenta-se à mesa Todos para comer Porque aqui no Brasil Não se tem muito Esse costume Aqui quando vai na hora Da refeição Cada um prega o seu prato Vai passar lá Para frente da televisão Aí Vendo o último capítulo Da novela O outro vai para o quarto E etc Nós não temos o costume De se sentar juntos Na Europa Todos os domingos Eu pela grata honra Que Deus me deu De viver lá Eu não passei Dentro de um ônibus Olhando pela janela Eu morei na Europa Então eu louvo a Deus Por isso Todos os domingos Fazem algo chamado Um brunch Um brunch Em alemão Brunch Eles levantam no domingo Às nove da manhã Levantam um pouco mais tarde Preparam uma mesa Grande assim igual essa Com todo tipo de comida Que você só vê em hotel Cinco estrelas Na casa de algumas aqui Eu sei que tem Na doutora Deys Eu sei que tem Uma mesa de brunch Aí tem suco Queijo Biscoito Bolo Pão Tudo que você imaginar Eles se assentam Na roda da mesa Eles comem Devagarzinho Sem pressa Conversando Sorrindo Eles comem De nove Até Meio dia Uma hora da tarde Sorrindo Aí passa Manteiga no pão E etc Aqui nós não temos condição Sabe por quê? Primeira coisa O WhatsApp não deixa Tem que colocar na sua casa E passar isso Para as crianças Desliga esse telefone Agora O telefone você vai ter O dia todo Agora eu quero Pelo menos vinte minutos Trinta minutos Uma hora Para a gente sentar E comer Desliga isso Em nome de Jesus Reunir A família E aí então nós vemos Essas diferenças São diferentes Quando O menino e a menina São diferentes Quando são Bebês Já vemos a diferença E só vivemos nove meses O resto é só morte Já nascemos morrendo Somos diferentes Somos diferentes Somos diferentes Quando crescemos Para a melissa victória São diferentes São diferentes Alguns deles Eles não são diferentes Então para essas pessoas Dessa argumentação É a família A sociedade As escolas As escolas Glória Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Qual é o problema A desigualdade de gênero Então para nós Nós que acreditamos É o único banheiro É o único banheiro Aonde todos entram Porque todos são do mesmo gênero E não há distinção Então entre menino e menina Todos são iguais Misericórdia Antes de entrar Antes de entrar na sala de aula Antes de entrar na sala de aula Não se faz divisão de fila Fila das meninas Fila dos meninos Porque na verdade Todos são iguais É o gênero Querem apagar Acabar com isso Em nosso meio Mas nós cremos Que o Senhor Deus Está levantando pessoas Carregando esta bandeira E dizendo que nós somos Imagem e semelhança de Deus Homem e mulher Macho e fêmea Porque só assim Nós podemos representar E concluir o papel de Deus Para este mundo Gerando outras pessoas E dando consecução E perpetuando A raça humana na terra E perpetuando A essência de Deus Glória a Deus Aleluia E aí então Essa desigualdade Vai gerar Assim praticada com as crianças Vai gerar então Uma desigualdade nos adultos Então essas responsabilidades Nós temos hoje Como homens e mulheres de Deus Adultos Mas como resolver isso? Acabando com a ideia de gênero E eliminando toda desigualdade Entre meninos E meninas Eles queriam resolver isso Próximo slide Por favor Então sendo assim Eles tiveram que encontrar Uma forma De pressionar E mudar a mentalidade Dos pais De mudar a mentalidade Das famílias De mudar a mentalidade Da igreja De mudar a mentalidade Da sociedade Como um todo E por onde começar? Eles queriam começar isso Então pelas escolas Pelas escolas Por causa daquela ideia De que O filho não é seu Não é meu O filho é do estado E aí então Vamos tentar Disseminar isso Nas escolas Fizeram isso Tentaram Colocar Trabalhos Produzidos De textos De literaturas Que induziam Essas crianças Que tentassem Colocar na mente Dessas crianças Que elas não eram Diferentes Que o menino Não era diferente Da menina Que eles eram iguais Ele poderia ser Tanto uma coisa Como outra Ou seja Que os pais Agora o pai Poderia usar pintura O pai poderia usar roupas Que são tipicamente E exclusivamente Das mulheres E ele poderia Então o filho Ser criado Com os dois pais Ou a filha Criada com Ou a figura De dois pais Ou a figura De duas mães Isso era algo normal Porque era igual E queria então Acostumar E fazer com que a gente Pensasse assim Pensasse desta forma Mas esse não é o propósito Não é o plano de Deus Para as nossas vidas Deus tem papéis Definidos O papel do homem O papel da mulher Então nós estamos trazendo Claro Segredos Que vão Nortear o teu ministério Nortear a sua vida Por favor E esse segredo Pode trocar por favor E esse segredo Esses segredos São acima de tudo Pode passar o próximo Esse é o último slide Crescendo o homem No sentido Bio Psico Sócio Espiritual Quais os segredos Que fazem a diferença Então o primeiro segredo Que você vai aprender Nessa noite Junto comigo Para fazer diferença No seu ministério Antes de ganhar Essa criança Para Jesus Antes de ganhar Essa criança Para Deus Você precisa ganhar Essa criança Para você mesmo Ou para você Mesma E nós Muitas vezes Não temos Tido essa sabedoria De ganhar Essa criança Para nós Inspirar Confiança Nessa criança Inspirar Confiança Nesse adolescente Inspirar Confiança Nessa pessoa Porque hoje Lúcia sacerdotal A confiança Existe uma doença Chamada Pistantrofobia Pistantrofobia A palavra grega Para fé A palavra que você conhece Como fé Essa emissão de som Que sai da sua boca E você fala fé Ela vem do latim De fides Fides Fidelidade Confiar Essa palavra no grego É pistis Pistis no grego A palavra em português Foi traduzido para nós Em português Por fé A palavra pistis A palavra em português Que mais se aproxima Da palavra grega Pistis Se eu fosse traduzir Em português Na bíblia Em português Aonde aparecer a palavra Fé Em português Na bíblia Você troca pela palavra Pelo verbo Confiar O verbo confiar É a palavra em português Que mais se aproxima Do que foi traduzido Para nós por fé Fé É confiar É confiança Pistantrofobia Então É a fobia Ou a aversão Eu não consigo confiar Nas pessoas Em coisas Em algo Por causa de uma experiência Do passado Que foi Houve uma quebra Da confiança Relacionamento marital Relacionamento entre pais e filhos Entre pastores e ovelhas Pastoras e ovelhas Relacionamento patrão Empregado A pessoa tem um pé atrás Ela tem uma desconfiança Ela não consegue Porque houve a quebra Da confiança O confiar Eu preciso então Ganhar Essa criança A confiança Dela Me fazer uma pessoa Confiável Através do meu tom de voz Através do meu trato Com essa criança Você sabia que criança Que tem medo Dos tios e das tias? Você sabia disso? Talvez lá na sua igreja Talvez tenha alguma criança Que tem medo de você Eu espero que não Eu espero que você Seja uma marca positiva Para essas crianças Por quê? Porque não vai adiantar Vestir de palhaço Não vai adiantar Você brincar Sorrir Se você não ganhar A confiança Dessa criança Para ganhar ela Para Deus Depois primeiro E essas crianças Elas precisam Porque elas não sabem Elas não conseguem Fazer algo Por si mesmas Nesse sentido Elas são altamente Dependentes Dependentes de você Do teu ministério Dependente das tuas competências Dependente das tuas Qualificações Dependente da tua vocação Você tem vocação? Você sente que tem vocação? Você teve essa experiência Com Deus? Ou você está lá Só pela misericórdia de Deus? Ah, pastor Estou lá só pela misericórdia mesmo Sabe? É porque não tem tu Aí vai tu mesmo Ei, quando você quer Arrumar um emprego De pedagoga De pedagogo Eles fazem uma série De exigências Porque que na igreja Coloca criança Para cuidar de outra criança Isso inclusive Biblicamente é errado Hebreus capítulo 5 Verso 13 Abra sua Bíblia E leia o que está escrito Em Hebreus 5, 13 Todo aquele Que se alimenta De leite É inexperiente Na fé Porque ainda é criança Não se coloca Não se coloca uma criança Para cuidar de outra criança E quando a tia Lê Falou aqui com muita propriedade Se você quer ter autoridade Para levantar E ensinar Tem que ter humildade Para sentar e aprender Porque só pode ter autoridade Para levantar e falar Quem tem humildade Para sentar e aprender Aleluia Ser moldado Ser aprendiz Então tem que ter Vocação A palavra vox Lá vai eu Com as minhas etimologias Vocação Vem de vox Do latim Já ouviu falar em vox populi Vox populi É aqui no Brasil É um instituto de pesquisa Vox populi É a voz do povo Ou a voz popular Então vox No latim É voz De vox Vai vir vocácio Vocácio Vai vir então Vocação Com vocação Convocar Vocação É a vox Que chama A voz Que fala Essa voz Que você ouviu Um certo dia A voz de Deus Chamou você Esse chamado Foi traduzido em português Você então tem um Chamado Você tem uma vocação Porque a voz Te chamou Você hoje serve a Deus Vocacionada No ministério infantil Aleluia Servir Servindo Servindo A Deus Servindo Aos homens Eu sirvo A Deus Quando eu sirvo As pessoas Quando eu sirvo Com excelência Lucas 3 14 Vai falar Sobre isso Tiago 3 13 Romanos 12 17 Vai dizer Para você fazer Com amor Para você fazer Com afinco Para você fazer Com dedicação Querer fazer A obra de Deus Sem Deus É querer fazer A obra de Deus Sem amor Quando eu faço A obra de Deus Sem amor Eu estou fazendo A obra de Deus Sem Deus Porque Deus É amor A essência de Deus É uma essência De amor Então você não pode Querer trabalhar Para Deus Sem deixar Deus Trabalhar em você Sem deixar Deus Encher o teu coração De amor Senhor me dar amor Para essas crianças Me dar amor Para essa classe Porque eu sei Que quando eu tiver Amor Eu vou estar Cumprindo com toda Dificuldade Mas eu sei Que eu vou Avançar Eu sei Que eu vou Fazer a diferença E eu sei Que essas crianças Serão adultos Diferentes Amém O ministério de Jesus Estava firmado Em três Bases Ou um tripé Sinais Pregação E ensino Jesus Ensinava A igreja de Atos Está lá Atos Todas aquelas referências A igreja Estava ensinando Marcando as pessoas Por dentro E eu espero Que nesta noite Você também Tenha sido marcada Você tenha sido Marcado Nós tenhamos sido Marcantes Ou marcados Marcantes Porque fomos marcados E também Vamos marcar Ideologia de gênero Não cabe Dentro do nosso seio Cristão Evangélico Nem para a sociedade E nem para o ensino Ensinemos As nossas crianças De formas Simples Porque o evangelho É simples Sem muita Firula Não só ensinando Claro A bíblia sagrada Não só contando Historieirinhas De Moisés De Pedro E de João Mas também Trazendo lições Morais Capacitando elas Para serem Autônomas Independentes No ato de pensar Fazendo com que elas Sejam capazes De entender Que o ensino E a educação É a base Para a transformação De um povo De uma sociedade De uma igreja De uma estrutura Ensinar Aprender Crescer Crescer Essas são as palavras Que ficam Que ficam Para nós Deus abençoe Muito obrigado Em nome de Jesus Glória a Deus Quando são gratos Quando são gratos Pela forma Maravilhosos 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 Lá no final Amém Glória a Deus Para a cruz Para a cruz Para a cruz Eu vou Se eu sofrer Participar Da sua obra Vou contar E o salvador Na cruz Mostrou O amor Do Pai O justo Deus Diga com o seu coração Pela cruz Pela cruz Me chamou Gente 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 Me atraiu E eu Sem palavras Me aproximo Rebrantado Sem palavras Ele me chamou Gente 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 Eu Sem palavras Deus Se aproximo Rebrantado O seu amor Mereci da vida De graça recebi Do sua cruz Da morte Me livrou Trouxe minha vida Eu Eu estava Eu estava Condenado Mas agora Pela cruz Eu fui reconciliado Obrigado Deus Pela cruz Me chamou Gentilmente Gente Me atraiu Me atraiu E eu Sem palavras Me aproximo Quebrantado O seu amor Pela cruz Eu e eu Sem palavras Me aproximo Me aproximo Quebrantado O seu amor Aleluia Obrigado Deus Porque me chamou Com tanto amor Aleluia Bendito é o nome do Senhor TV ADNP Um canal de bênção Pra você É o nome do Senhor Obrigado.